Alegria que nós partilhamos esse dia e há três anos atrás nós deixamos Kelvin aqui e hoje temos o privilégio de recebê-la melhor do que quando aqui chegou. Agradecemos a Deus e ao IATSE que contribuiu para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu crescimento intelectual e para a sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Alegria que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.